Isso aí galera, eu sou o André, estou aqui muito mais na Queda Livre, hoje domingão, dia de sol, onde eu vou me saltar com a Iris. E é a Iris, preparada, amarradora, super. Já te contaram o que a gente vai fazer assim de verdade? A gente vai saltar. Saltar, a gente vai jogar no avião a 4 mil metros de altura em direção ao planeta 250 por hora, beleza? Só isso que a gente vai fazer. Tranquilando? A gente chega aqui, vamos fazer o nosso treinamento pra gente poder subir. Só deitar de barriga pra baixo, de lá pra cá. Isso, igual eu fiz aquela hora. Pode deitar mesmo. Isso, mão aqui pra gente simular legal. E aí, vamos nessa? Vamos! Isso aí! Olha pra cá, bando joia! E aí? Para lá! separated! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.